E aí Velhos let's together né? Então, follow the cause of days, o Chique Pratt Montei o espelhinho Provavelmente ele vai virar porque não apertei do jeito Tem que apertar porque Eu vou ter que soltar ele de novo quando eu for andar Então ele fica assim mais ou menos Fica meio mole e meio duro Frapezinho sabe? E como que vocês estão? Together né? Então tá bom Velhos! Aos novos inscritos muito bem vindos ao meu canal Canal do Evalcareca, um canal de dicas Humor, ironia, satisfação Felicidade Então é o seguinte Perguntaram se a moto não tem pezinho Ela tem pezinho sim É que na apresentação Fica mais bonita a moto Se tivesse aí o pezinho no cavalete né? É igual uma mina com salto alto e uma com sapatilha A de salto alto fica mais luxo né? A moto no pezinho é uma mina de sapatilha Em relação ao mercado Venda etc e tal Filhos eu sou meio xarope né? E eu nunca me preocupei com o mercado Mesmo porque Eu me formei em administração E moto e carro não é um negócio que dá dinheiro Quem te falou isso aí Ele é louco Porque a partir de onde você compra Já tem a desvalorização, depreciação, manutenção, seguro e PVA Então ter uma moto em casa não é sinal de ganho de dinheiro É gasto de dinheiro Então se você quiser ganhar dinheiro na sua vida Você investe em agronegócio Investe em tesouro direto Deixa na poupança Se você deixar na poupança que é o pior investimento que tem Já vai render muito mais que uma moto Então é isso Negócios assim, a não ser que seja uma revenda E aí você vai talvez ganhar um pouco de dinheiro Então eu aconselho que você deixe o dinheiro na poupança né? E se a gente tem medo de cagar a gente não come Eu compro porque eu gosto e eu quero um tesão Então é isso aí A 675 foi a mesma coisa Quando eu comprei aqui não tinha mais nada Ninguém sabia do que era E eu comprei Porque eu sabia que é uma moto no tesão Assim como eu sei que essa é um tesão E mais Velho Já troquei o óleo de embreagem E troquei aqui Botei uns 660 Eu quero ver agora a coisa né? Porque é tudo blembo Só que se eu deixar o óleo bosta Não funciona o blembo né? Então ela não tem culpa E é brembo filho É brembo É brembo mesmo É que eu quero falar blembo Porque é igual o cara que fala ornete Então é isso aí E aqui meu Isso aqui tá igual graxa Então acho que nunca tinha sido trocado Eu troquei agora Pô só tá parecendo uma grelha velho E aí agora ficou luxo Entendeu? Então ficou legal E eu vou comprar já esse fluido Agora ele tá no esquema já Vou comprar o fluido pra deixar no esquema É... Da Motorex Por quê? Porque eu acho que cada Dois treininhos aí independente Eu vou trocar entendeu? Esses são os ritmos que eu tinha falado pra vocês Então assim Aquele dia meu Eu dei 157 voltas Foi muita volta Então era natural que ela abrisse o bico no final Entendeu? Então é isso Só que eu Ficou embora Eu devia ter trocado Olha a bomba como é que tá agora É... São coisas que Fazem empate E eu não... E eu vacilei E as musiquinhas vocês estão curtindo da intro né? Eu vou começar a deixar na descrição Sempre aquela coisa fina né? Eu queria deixar mesmo mais tempo Mas paga royalers E aí eu não posso deixar né? Aí eu tenho que ficar pegando música aqui E não paga royalers Mas é tudo bosta música que não paga royalers Aí eu não uso É... É um convite né? Mas não dá A galera não ajuda O painel tem um delay sim viu filhos Ele é bem mais lento O que é bom De um lado e ruim pro outro O bom é que o cara achou que eu tô a 70 Eu tô muito mais que isso né? Então tem uns caras que... Ô pelo amor de Deus tá... Aos poucos eu vou falando dos cuidados dessa moto Eu vou conversando com vocês Vocês vão conhecendo um pouquinho mais dela Entendeu? É uma moto que eu já falei Ela é... Ela exige um pouquinho mais Mas o que ela exige ela proporciona Então vale a pena Na minha opinião Uma opinião pro de uso diário Pra você que não vai fazer o que eu tô fazendo Não vale a pena Entendeu? Então a gente tem que saber O que come Pra poder cagar Tem que ter graça o vídeo né? Eu já fiz muito vídeo coisa Por exemplo, quando eu dou uma dica Eu faço sério Aí tá sério Por quê? Porque eu tô passando uma informação pra vocês E eu quero que vocês entendam da melhor pra você O review da moto É uma informação sim Mas ao mesmo tempo Ela não precisa ser só séria né? Uma coisa... Pô, acho que o descontraído É justamente a aproximação que a gente tem um com o outro né? Agora se você não consegue entender o tom de lourinho ao isso Significa que você é um pleno micróbio né? E aí você tem que ver se é melhor Cada hora Cada hora Mas basta uma aceleração pra sair da situação Não se assusta né? Olha elas na moto irmão Legal né? Eu gosto também Pô, e tá com salto ainda ó Chique hein? Você viu? Essa é a diferença Do qual Do que o salto pode engatar na pedaleira E é mó cagada Aí usa sapatilha viu filha Vou põe um tenizinho Não põe salto não Apesar de ficar bonito Porque quando o farol olhando de lado Deve ficar luxo né? Olha lá, fechou o farol Vou mostrar Fica chique Você olha de lado uma mina com salto Dá prazer Agora Prazer não pode passar a sua segurança entendeu? É Também velho Com esse frigobar aqui do meu lado ó O senhor Miyagi Segunda geração Primeira geração foi o cara do filme Essa é a segunda geração Podemos ir senhores? Já abriu É hora da alegria Não tem problema ela abrir muito Porque imediatamente O Husky Sai E vai E vai Radares E vai E vai Até o mostrante E vai E vai E vai Eu posso ir mais para lá? Não pode, né? Não é atual que o seu para-choque está um pouco mais aberto. Vai aqui, vai aqui, mantém aqui, cuidado. Uma desca, quem cai sou eu, que a roda dianteira bate na traseira, todo mundo, todo mundo não, só eu ia para o chão aí nesse caso. Devido a esse modelo de espelho, aí eu não consigo porque fizeram tipo uma TV de 11 polegadas, deve passar canal, deve passar SportV, alguma coisa assim, deve acompanhar a roguida por esse espelho. Os espelhos são bem feitos, aí a galera gosta de parar em paralelo, aí então fica tudo gostoso. Podemos ir, senhores, já está verde, olha se vocês quiserem, obrigado. Você vem de ladinho, velho, assusta, né? O cara fala, não, agora ele vai simplesmente estampar no veículo, mas é nada, é que ela gosta de uma rebolada, ela é toda sonhada essa menina. Dona Hilda, trabalhava no editorial do Abril, tive a redações sobre moda, transgênicos, e hoje ela está aposentada, não é verdade? O seu caprichismo está maior que você, viu filho? E aí você colocou, não é para compensar, mas o ideal é você colocar um 56, talvez a cabeça seja 56, isso é bom. A análise de farol, vamos lá, para quem não sabe, ele está fazendo o remix do Pinóquio, que é o Sr. GP, então vai sair em breve aí no cinema, um remasterizado, e já era.